Música Não terminou não hein gente Oi DJ, tá todo maluco? Nem pensar Esse daqui é só pra dizer pra vocês Que a nossa atração que vai entrar agora É hiper romântica Gente Close em mim, close em mim antes que eu fique nervosa Eu tô bem? Qual é a verdade? Eu tô descabelada? Tá tanta borrada? Vocês acham que eu tô bem pra receber ele? Ele é tão romântico Tão gracinha É de matar e de morrer Maurício Maitá Música 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 Eu tenho andado tão No meu canto conversando com minha solidão Olhando os erros do passado Revendo as flores que nascem de novo no meu jardim Música 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 Eu tenho andado tão calado Conversando com o brilho antigo dos meus olhos Música 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 Música